Olá, amigos do Cifra Club! Eu sou Caico Antunes e hoje é versão simplificada da música Dance Monkey, da Tones and I. E como sempre, aqui comigo, violão Eagle AMD 660, palhetinha da Dadário, violão já afinado. Sugiro que você também afine o seu antes da gente começar, demorou? Seguinte, turma, a gente tá testando um novo formato de videoaula aqui com o conteúdo um pouco mais direto. Mas fica tranquilo que todas as informações que você precisar vão aparecer na sua tela enquanto eu estiver tocando a música toda. Então, é só acompanhar por lá, demorou? Outra coisa, antes da música começar, tem o pulo do gato, que são aquelas dicas pra você decifrar a música toda e ficar um pouco mais fácil o seu entendimento. Bora? Ó, dica número 1. Ferramentas do YouTube. Elas são suas amigas, então use. Pausa o vídeo quando você precisar, volta nas partes que você tiver dúvida, porque a barra cronológica, a linha cronológica aqui debaixo do YouTube, vai tá toda divididinha entre as partes da música, então vai ficar muito mais fácil. E ferramenta de redução de velocidade. Redução ou... Você pode reduzir ou aumentar a velocidade. Essa pra mim é a melhor de todas, porque se você quiser ver mais lento, é só você reduzir a velocidade e correr pro abraço. Então, essas ferramentas são sensacionais. Então aí, então usa. Dica número 2. O ritmo dessa música é o mesmo tempo todo, tocado uma vez por acorde. A cadência, a sequência de acordes, é a mesma o tempo todo. A dica é, na parte do ritmo, que tiver os toques alternados, você já aproveita esses toques alternados pra já preparar o próximo acorde. Quando eu tiver tocando a música toda, repara quando eu tiver nessa parte alternada do ritmo, que a minha mão esquerda já vai tá preparando o próximo acorde. Isso vai deixar a música mais dinâmica e vai facilitar você aí na troca dos acordes. Demorou? Então presta atenção nesse detalhe. No mais é isso, bora tocar a música toda. E só mais uma coisa, se você quiser uma explicação um pouco mais detalhada, é só ficar ligado no que eu vou falar no final da aula. Demorou? Agora sim, bora? Preparados? Então partiu. Tchau. 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 E a dica final é a seguinte Quer uma explicação mais detalhada? Clica na card que tá aparecendo aqui no vídeo Ou no link da descrição Que lá eu vou explicar essa música Nos mínimos detalhes Demorou? Outra coisa, deixa aqui nos comentários Pra gente saber se você gostou desse novo formato Ou se você teve alguma dificuldade Conta aqui pra gente qual foi Beleza? No mais, é só voltar nas partes da música E me acompanhar tocando Valeu? Ó, vou ficando por aqui Um abraço e tchau